Agora, eis um rosto bem-vindo, Souma. Como vai, Cambridge? Prosperando, bem como no nosso primeiro ano. E tenho que te agradecer por isso. O risco que tomei foi bem menor do que o de vocês agora. Agradeço por atenderem meu chamado. Promessa é promessa, Eivor. Inestimável e blindada. Uba, filho de Ragnar, me alivia muito te ver aqui. Bem-vindo. Eivor, marca de lobo, me tenta com um ataque em um Essex. Quem sou eu para resistir? Podemos terminar aqui o trabalho que seu pai começou há uma década. Está preparado? Mais do que preparado. Faminto! O que eu não daria para estar lá quando ele chegar no Salão de Odin? O velho caolho vai estar ocupado nesta noite. Mas não posso deixar o meu irmão em terras estranhas. Preciso levá-lo para casa. E enterrar com os adornos que eu puder juntar. Eu entendo. Que freia vigie seu caminho, Broder. Até uma próxima vez. Sim. Até lá. O que você está vendo? Sumiu. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vasculhe a região, Sunnik. Tchau, tchau. 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 Juntos, rapazes. Tchau. 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 Sone, seja minha guia. 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 Sone. Tchau, tchau. Tchau. Boas vendas ao Mercadinho Negro, viajante. Venha conferir nossos tesouros. Onde estão os seus tesouros? Só vejo miudezas. Isso é o que você pensa. Esses três itens aqui são verdadeiros tesouros. Temos este sapato especial, uma concha de todas as cores e uma minhoca petrificada. Qual deles você quer ver? Aquela minhoca petrificada parece uma vareta. Isso. É porque essa minhoca tem mais de 80 bagrilhões de anos. Quem a tiver, viverá pra sempre. A menos que a perca. Daí você vira um monte de pó. É um encantamento poderoso mesmo. Vou levar. Que você viva até a lua cair do céu. Mais alguma coisa? Essa concha é bem bonita. Tem o oceano inteiro dentro dela. De verdade. Sério? Eu duvido disso. É só você colocar ela na sua orelha. E vai poder ouvir o oceano. De qualquer forma, é bem bonita. Vou querer. Legal! Outra venda! Mais alguma coisa? Tudo bem. Eu vou levar. E o papel dentro é de graça. São muitas barganhas no mercadinho negro. Você comprou todos os meus tesouros. Obrigada. E foi uma prata que valeu a pena gastar. Até mais, pequenina. O que é isso? O papel dentro do sapato tem algo escrito. Talvez seja um tesouro, afinal. Uau! Olha quanta praça! Você vendeu tudo? Eu te disse! Me traga o dente da sua avó na próxima. Vou conseguir uma fortuna! O que você vê? Eu te disse! Se me virem, não vai ser bonito. Está tudo pronto? Para uma cidade de camponeses e pastores, o que não falta aqui são espadas. Pela roupa, um deles é um Ten. Tinha uns homens mal encarados com ele. Entraram na casa comunitária. Se tivermos cuidado, podemos queimar os silos de grão sem chamar a atenção do Ten. Isso foi uma piada. Pra cima deles! Faz tempo que não vejo um guerreiro saxão que vale alguma merda. Me mostra. Não sei o menor, não sei o menor. Deixa eu não olhar. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Lá vem eles! Fiquem firme, hein? Proteçam os banqueiros! Eles não vão passar por mim! Deus não nos deixará perder! Vá, taxões! Eles não podem barrar! Venham aqui, taxões! Vou cortá-los, que lhe intrigo! Parte sua vida, carregos! Pode derrubar eles! Juntos! Não! Não pode derrubar sua vida! Pessoal! A desgraça! Deixem de mim! Vazem! Estão vindo de novo! Enquanto vejo que estão! Estão diminuindo! Estamos vencendo! Não existe agora, Soma! Jamais! Vamos regular o inimigo! Vamos regular o inimigo! Abra! Calma! Vamos regular o inimigo! Vamos regular! Chega! Maravilhado, vejo que você tem no final! Não vai fugir! Vira lata! Chega! Trolley já dança com as línguas de fogo! Em breve serão acesas! Marqueiros! Baixe o problema! Limãozinho ao acampamento! As forjas foram destruídas. Nenhuma outra arma vai ser fabricada aqui. Boa luta, Eivor! Meus arqueiros e eu iremos retornar ao acampamento e aguardar suas ordens. Eivor! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.